Eu acho que minha melhor partida na NBA foi com o Washington Wizards, duas temporadas passadas. E foi um jogo que foi contra o Toronto Raptors. Eles estavam jogando em tempo, né, porque por causa do Covid a gente não podia ir para o Canadá. E era um jogo que a gente estava brigando para entrar no play-in, para ter a chance de entrar nos playoffs. E eu fiz 25 pontos, fiz dois lances livres no final do jogo, muito importantes para ganhar esse jogo. E o mais legal é que duas ou três semanas anterior a esse jogo, a gente tinha jogado contra o Toronto na casa deles. E eu tive um papel negativo, né, entre aspas, que acabou custando a gente o jogo. Eu estava marcando o cara que acertou a última bola dos três para virar no último segundo. E foi o momento mais difícil daquela temporada, né. Entrei na quadra, assim, com esse pensamento, sabe, que eu devia algo a mais ao meu time contra o Toronto. E eu lembro de ter ido para o lance livre no final do jogo com tanta confiança de que a vida e de que as coincidências tinham me colocado ali para ganhar esse jogo depois de ter tido esse papel negativo no jogo anterior, que foi um jogo marcante para mim. A gente acabou entrando no play-in, a gente acabou entrando nos playoffs. E foi um jogo, acho que foi o meu melhor jogo até o momento na NBA. E aí